olá pessoal estamos de volta aqui com um novo vídeo realizando o sonho aqui de cercar o terreno está há muito tempo já que eu tenho essa vontade, não tenho dado certo, eu não tenho arrumado as estacas ainda aí arrumei as estacas, a gente fizemos aqui já, já coloquei moelas, vocês estão vendo aí depois quando for amanhã a gente vem colocar os arames e depois a gente vai cortar elas tudo baixinho, na altura do arame para cima do palmo passou o final do arame, vai sair cortando tudinho, até lá aqui eu deixei esse jormorãozinho para botar uma cancela, uma corteirazinha para a gente entrar para lá, deixar fechadinha aqui eu boto um cadeado e deixei ela fechada, aqui eu deixei uma largura de 2 metros e 60 ficou 2 e 60 a largura não ficou tão largo, mas também está passando até um carro aqui sossegado vou mostrar para vocês aqui, de onde é o terreno aqui, agora dá para ver ali a cerca vocês viram aqui como está a região bonita, tudo verdinho que era de chover né pai? que era de chover, choveu bastante bem cedo não foi? já hoje a gente já levou umas três chuvadas né? olha aí, uma chuva fininha né? e aí? olha os pés de goiaba aí ó os pés de goiaba e o bisouro está pegando eles ainda né? eu trouxe eles, que nem eu lembro que eu tive no vídeo, a gente fez novinho plantei ali ó, plantei do lado de lá da sexta, eu vendo que a linha meio passou para cá já planejando né? já planejando ainda se não depois a canestrada é pior né? é, não dá certo e aqui a gente, colocando essa estaca nesse espaçamento que vocês estão vendo que aqui merece outro, merece outro no meio é, o espaço aí é 2,60 né também? é, 2,60 uma para a outra, aí merece um outro no meio quando eu arrumar, se eu arrumar mais eu trago hein? saio colocando elas pertinho, aí o arame fica bem firme veja aí como está a roça de batata ó, uma maravilha aí, toda bonitinha parece um tapete né? parece um tapete né véi? parece um tapete né? é um tapete mesmo veja que ela, quando ela segurou no atraso do dedo está bonito a gente alinhama a cerca aqui mas o alinhamento não fica 100% que as estacas vocês sabem que tem um nó, uma coisa, outra mas ficou bacana fica bem bom já o alinhamento né? fica um alinhamento bom danado a gente não usa o instrumento nenhum, é só olhando mesmo né véi? é e aí pode ser que dê uma desviadinha, mas é muito pouca pouquinho demais é ela também até manda a grossura da estaca né? é, moda o formato também o formato, um nó, um nó que eu quiser e esses morão aqui, que são onde vai esticar os arames, eles são chumbados né véi? são, aqui a gente cobriu aí, mas a gente cobriu, mas você vê que tem cimento que a terra está molhada, aí não segurava puxar o arame é a terra vinha, eu botei um buraco grande, coloquei cimento e pedra o coração aí está cheio e aí ela não vem não né? vem não aqui é a chumbada, essa do canto, outra ali no meio e os morãozinhos da entrada ali aqueles dois né? aqui nós a gente plantou também esses pés de jarmim eles estão esse aqui foi que quebrou, mas está apegado nele quando você terminar essa cerca, você fica protegido né? é aí é melhor a gente pode ver que aqui é uma chegada boa e laiga, um espaço bem grande na estrada essa estrada tem quanto metro, pai pai, lembra? 10 metros 10 metros? olha aí e ela vai até lá em cima né? esses 10 metros ficou bacana, ele desce para embaixo na grota lá é, ele desce aqui né? é tem esse mato né? porque geralmente a pessoa só anda de um lado mas é importante né? que tenha essa largura porque é ela não está dando trabalho né? isso aqui é uma estrada larga dessa vem um carro pegar alguma coisa aqui ele pode fazer a volta aí ó pode fazer a volta em qualquer lugar né? outra pode emparelhar né? dois passar dois carros sossegados tudo fica bom e como aqui tira mercadoria o pessoal ali de baixo né? tira muita mercadoria olha só o cachorro que não tem mas acho que ele está nascendo ó uhum olha os pezinhos olha aqui ó o pé dele olha aqui ó as carreirinhas está todo nascendo velho esse aqui não precisa nem aguar porque ele pegou a chuva tem que ter que estar aqui dentro e chovendo direto olha lá aqui ó o pé do machixe deixa eu deixar esse pé do machixe aqui ficou aí ele já tem ó deixa porque aqui a pessoa bota no feijão come ele assim mesmo ele assim mesmo é igual pepino né? é gostoso é que ele está aqui ó é novinho assim né? se ele ficar muito velho ele fica meio ruim né? presta não tem que ser novinho aí tem outro canteirinho ali de coentro né? tem outro canteirinho aqui a gente já já vamos usar aqui hoje ele planta de tudo aqui ó vocês podem entender os pés de m que eu plantei mas tem as varas ele está até virando a vara porque eles se enramaram muito tem um pé de macaxeira ali né? é tem um pé de macaxeira a maniva dele está boa ali mas ele está rachando a terra lá ó tá isso aí é macaxeira branca macaxeira gaiovinho aqui ó vamos corriga aqui já no aterro ó eu plantei aí eles eram ali no canteiro aí ele plantou dentro do mato aí ele eu mudei pra cá aproveitando todo espaço né velho é todo espacinho que a gente aproveita aí vocês podem vir aí assim quando ela fica né? a terra vai descer é só uma tarefa aqui é três mil metros quadrados não tem jeito pro inseto não pegar né pai? que o cara não bota um veneno e aí acaba que eles pegam mas isso dá um maracujá bom né? aqui ó é essas aqui ó elas queimam aqui só né? miseráveis ó aquele maracujá ali é bacana né? e aquele lá também é aqui as gramas que eu plantei é onde o pé de inhame já vem ó o pé de inhame já vem acabando com tudo aí você pode ver que ele é uma fuia bem grande né? é uma fuia que é da inhame cará é da gente que vai se derramar em e aí ele dá um inhame bem bacana né? é gigante fica um inhame mas também ele tem ele é diferente né? é ele fica grosso mesmo em inhame é ele fica pequeno muito jeito né? e fica mais grosso é que nem um baldo assim né? um baldozinho de tinta eu não sei se ele desistiu foi embora? eu só vivi aqui eu não sei se ele parece que foi embora mesmo e já tirou a ninhada será? ah tá vendo? vai é não consigo filmar em cima pra gente ver né? é a parte dele tá feita de algodão é 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 oi 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 lá oi lá e vou para trás é oi não tá lá no arame tá vendo bem lá na estaca atrás de pé de bananeira e aí você vai achar aí ó como é que tá só tem essa carreira de milho na beirada da batata aí ó aí tem uma dúvida na batata botem neles aguentando todo cheio de boneca né boneca né as espiguinhas novas aqui tem pé de coco tem essa roça também que eu fiz aqui com essa essa fava gigante os caros dela fica bem grandão tem um pé de cana aqui ó que tá provavelmente no raio esse já era né coisa vai mostrar o peixe aqui já o trabalho já muito hoje eu também minha mão tá cheio de cala aqui acho eu tentar relatar aqui o sofrimento e as carinhas pente na brasa na fumaça peixe na fumaça aí defumado né peixe defumado aqui você já tá chorando né eu tô querendo grimpar e jogar essa fumaça chegou melhor gente essa fumaça é bestilha é só quando o fogo tá aceso quando apagar é isso aí que dá a fumaça ele tava baixo a chuva daqui deu ele ficou quase sangrando de novo aí tá bacana água dele verdinho né meia verneada, mas que vamos deixar aí será que é chapa aí? é nada é só botar um de outros carazinhas ele se acumulou todinho, ela fica branquinha a água e é? é tem um besouro morto ali o besouro não sobra nada não sobra não aqui ó, tem um ninho de canara esbagaçaram, algum bicho entrou aqui acabou com ele né ou não, ele tá aí mas não tá não, que eu não vi mal o canara aí se tiver aqui ele bota aqui eu acho que foi algum bicho que entrou aí o gavião com a cacóia e comeu o buguelo ele tava apinhando aí a semana passada também eu não sei também eu não vi ele hoje não por aqui aqui tá o jardim de advanha tem esses pezinhos de flor aqui isso aí depois a semente se espalha fica um monte esse aqui né? é esse aqui é um pé de burra leiteira esse aqui é é um árvore daqui da região tem muita aqui dela tem uma flor bacana né? tem perfume a casa quando tá florada tem um cheiro tão grande no mundo tem perfume melhor ele tem o cheiro da flor desse bicho aqui tem o cheiro de bicho aqui não é nada não existe pois é isso aí pessoal espero que vocês gostem do nosso vídeo mostrando as coisas aí é que nem eu falei realizando mais o sonho e deixar a terra cercadazinha fechar ali um abraço pra todos vocês aí fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo a gente vai mostrar a vocês quando tiver tudo cercado o arame tchau pessoal até o próximo tchau tchau tchau